Que tererê legal! O que você achou? Amei! Pra que país que vai esse tererê? Bélgica! Bélgica! Vou te falar os cuidados que você precisa ter. Você tem que ficar uma semana sem tomar banho. Beleza? Não pode molhar o tererê com água molhada. Tudo bem? E pra tirar você rapa o cabelo todo. Combinado? Que menina legal! É brincadeira! Ficou lindo? Gostou? Amei! Muito obrigada! Vitória! Que menina legal! Que tererê lindo! Muito obrigado! Vem, 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 vem! Que colar lindo! Sofia, o que você achou do colar? Eu não gostei. Asmei! Asmei! Vem, 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 vem. Ô, Bélgica! Não pode chorar aqui não, senão alaga a rua. Se alaga a rua, a gente não trabalha. Vem, 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 vem. Obrigado.